Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist receitas de bolo e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, perdoem o ventilador ligado que está calor, não use ventilador sem grade de jeito nenhum, tá? Eu deixo ele assim porque eu faço testes nele, daí eu aproveito para ver a temperatura do eixo, inclusive, da hélice, que acaba esquentando tudo, né? Às vezes quando eu faço teste com ele que dá errado, esquenta tudo. Então, eu preciso ficar de olho. Tem que tomar cuidado com os testes, gente, tá? Então é isso. É bom nem fazer. Esses testes que eu faço é bom nem fazer, que a maioria não dá certo. Então, vamos lá. Mas eu insisto, né? Eu insisto. O que que acontece? Durante todos esses anos, e olha, são muitos anos, né? Nós, aqui em casa, eu e minha esposa nunca tivemos batedeira. É, não, não tivemos. Fazíamos tudo no liquidificador, tudo. Mas tudo, tudo mesmo. Tudo mesmo, né? Eu acho que eu postei um vídeo falando, inclusive, que a gente fazia tudo no liquidificador, né? É que às vezes passa uns dias, né? Aí depois que eu vou postar o vídeo, e às vezes fica um vídeo em cima do outro, mas já passou uns dias, tá, gente? Porque nem sempre no dia que eu gravo que eu vou postar, tá? Mas isso é outra história. Então, olha, falei, eu vou comprar uma batedeira, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente se adapta, porque a gente faz tudo no liquidificador, liquidificador, e os liquidificadores começam a cheirar queimado, começam a esquentar, né? Então, esse agora que a gente tá, não. Ele é potente, apesar de barato? É potente, daí não ele aguenta, aguenta bem. Mas os outros que a gente teve, nossa, esquentava, esquentava, e cheirava queimado, era muito complicado, né? Então, porque o certo é batedeira mesmo, né? Mas não essas batedeiras aí, tem batedeira aí de bateria, né? Sabe? Muito baratinha, né? Não que bateria vai ser ruim, mas muito baratinha, pequenininha, não vai ter força, né? Eu não testei. Não, não testei, mas já tive, sim, já tive, há um tempo atrás, e desanimei, porque não funcionava. Eu acabei nem gravando vídeo, né? Então, desanimei. Daí eu falei, não, aí eu vou comprar uma, acabei pensando em comprar aquelas que só vem essa parte. Mas daí eu pensei, é... Acabei não gostando da ideia também, tá? É umas que vem assim, ó, deixa eu ver aqui. Elas vem assim, só vem essa parte aqui, não vem mais nada, isso daqui. E daí você tem que ficar segurando, tudo bem, você pode até apoiar aqui do lado, assim, né? Mas geralmente você vai acabar mexendo, né? Então tem essas coisas aí. Você vai falar, poxa, mas como é que saiu de lá? Sem apertar o botão. Então, me falaram que tinha que apertar o botão também, né? Na hora que eu olhei lá, eu não vi nada. Não tem travinha, não tem nada. Pelo menos essa parte, ó, ó, eu levanto ela até travar, ó. Travou, tá? Aí eu destravo, ó, deixo só um pouquinho, já começo a puxar um pouquinho, ó, e ele sai. E pra colocar a mesma coisa, não tem trava nenhuma lá dentro. Que falaram pra mim, não, mas você precisa apertar o botão, que aqui tem um botãozinho, ó. Aqui tem um botãozinho, precisa apertar o botão pra destravar aqui. Não, essa comigo não veio, pelo menos, no meio travinha não veio nada. Agora, as pazinhas, os batedores aqui, esses negócios, aí sim. Aí realmente precisa, precisou de, deixa eu só me ajeitar aqui, gente. Aí realmente precisa do botãozinho, tá? Pra tirar esses batedores, esses negócios. Então, vamos lá. Qualidade. Olha, foi a mais barata que eu achei. Com esse suporte, porque tem umas que vem a parte de cima aqui, né? Só a parte de cima. É. Mais barata. E quando você pensa que foi a mais barata, é... É, tá bom a qualidade, né? Foi a mais barata, né? Esse pote aqui, eu não sei o nome desse negócio, a qualidade é boa. Gostei, gostei sim. Eu acho que vai durar bastante, tá? Esse pote, esse negócio. Eu não entendo nada, tá, gente? Essa parte aqui, a impressão que dá é que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Agora, essa parte aqui, pareceu com a qualidade, é boa, tá? Gostei que ela tem um ventiladorzinho aqui, aparentemente, aqui eu olhei com uma lanterna. Não deu pra ver 100% que é tudo bem tampadinho, mas ele manda o ar pra cá. Bem legal isso. Manda o ar, sai um ar e ela fica geladinha. Trabalha bem geladinha. Eu vou ligar pra vocês verem. Não ligue sem o pote, tá, gente? Não ligue sem o pote, só vou ligar pra vocês verem, tá? Ó. Sai bastante vento aqui. Dos dois lados sai bastante vento, ó. Já tem três velocidades, ó. Aí o botãozinho dela aqui, ó. Deixa eu tirar o... Deixa eu destravar o foco. Ó o botãozinho dela aqui, ó. Tá legal, ó. Tem três velocidades. Achei ela bem forte. Mas é aquilo, é a nossa primeira batedeira. Então eu não sei, pra mim tá bem forte. Pra mim, né? Pra gente aqui, minha esposa gostou também. Já fez bolo, achou bem forte, né? Eu fiz receita de sorvete caseiro aí. Eu não vou falar a receita que foi, porque eu acabei modificando a receita. Então, né? Mas o que eu achei interessante é porque na receita que eu segui, eu já desliguei lá da tomada. Ó, já desliguei da tomada. Porque eu vou falar sobre esses negócios aqui. Na receita que eu segui, tinha que deixar o sorvete três horas. Depois voltar, bater de novo pra... É, pra ele... Primeiro eu fazia, acho que no liquidificador. Aí deixava três horas. Comigo aqui não funcionou. Tive que deixar mais tempo. Até porque eu modifiquei a receita, né? Mas no meu caso deu muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Deu... Acho que deu, quanto? 700 ml. Ou 700, 800 ml. Algo assim. E daí o pessoal falou, ah, mas vai dobrar e tal, se colocar na batedeira. Aí eu falei, que batedeira? Não tem batedeira. Que daí eu fui falar com quem já fez o sorvete e tudo. Aí eu falei, ó. A pessoa falou, comigo dobrou aqui. Falei, não, eu não vou. Não vou pedir batedeira emprestada, né? Aí depois eu quero a batedeira da pessoa. Tem que comprar a minha, comprar uma nova pessoa. Falei, não, não, vou comprar a batedeira. Aí eu comprei a bateria, mas não acreditei muito não, sabe? Mas olha. Falei, não, foi, é... Funcionou e funcionou bem. Aqui, ó. Aqui tem um negócio. Tem um negocinho aqui, ó. Que trava, ó. Que daí trava, trava isso daqui, ó. Tá? Pra ele não ficar... Então é legal. Depois de um tempo que você faz voo, por exemplo, isso daqui começa a girar bem devagarzinho, assim, sozinho. Daí você não precisa girar mais com a mão. Pelo menos aconteceu aqui com a gente, né? Não fizemos aquelas massas muito, muito duras de bolo, né? Bolo normal. Bolo de chocolate, assim, ó. Foi bem, foi muito bem. Não esquentou nada, foi bem. Agora, cinco minutos fez o bolo, normal. Então, aí que tal? O sorvete, falaram que ia dobrar e tal. Eu não acreditei muito não. Gente, perdoem a barulheira da rua. Eu não acreditei muito não, mas eu falei, vamos tentar. Na hora que eu pus, dois minutos depois já começou a ir subindo. Subindo, subindo. Cinco minutos já tinha subido bastante. Deixei dez minutos. Bom, gente, novamente, perdoem a barulheira da rua. Em dez minutos, de 700ml, 800ml, foi para um litro e meio. Ele simplesmente encheu o potinho. Deixa eu ver se eu consigo falar mais perto da câmera. Está muito barulho na rua hoje. Então, encheu o potinho do sorvete, que era de um litro e meio, né? Estava metade só. Então, funcionou. Pelo menos, para o sorvete, para o bolo aqui, para a gente, funcionou. Mas não espere aquela qualidade, gente. Sabe? A mais barata que eu encontrei. Só vai falar, ah, mas tem outras mais baratas. Na hora que eu pesquisei, tinha. Desse jeito, ó. Só vinha isso. Só vinha essa parte. Cadê o resto? Isso daqui é importante. É lógico que tem pessoas que gostam daquela, porque dizem que é mais levinha e tal. Tem essa parte aí também, né? Então, mas é isso. Gostei, gostei bastante, sim. Aqui sai, não precisou do botão, né? Faz assim e daí vai... Já começa a puxar um pouquinho para cima, ó. Ele sai. Para encaixar, você vem, encaixa e pronto. Agora, essa coisa aqui, eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem que realmente era muito difícil de tirar isso daqui. Eu achei difícil também, tá? Tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Então, você aperta, mas realmente é bastante duro, tá? Vou apertar. Ó, apertar com as duas mãos, senão não sai, tá? Isso daí realmente eu achei que... Talvez tinha que ter um sistema mais... Que não fosse tão duro, assim. Talvez até tenha, né? Que a gente está falando da batedeira mais barata que existe com esse suporte, pelo menos na hora que eu procurei. Então, o que eu faço? Se eu faço, às vezes eu estou apertando aqui em cima, eu aperto o botão e ao mesmo tempo vou puxando aqui, ó. Vou puxando. Às vezes ele sai na hora que eu... E às vezes, sabe? Você começa a soltar, eu puxo e dá uma ajudada. Eu não sei se é só impressão, né? De repente não está adiantando nada. Mas você não pode ir puxando sem apertar o botão, não, tá? Senão... Deixa eu ver. Ó, não pode ficar puxando, puxando assim, não, sem apertar o botão, tá? Tem que apertar bem o botão. Pera, é o que eu faço, eu não entendo nada, né? Então, para mim está indo assim. Ah, ó, ó. Você fala, não, tudo bem, aqui a superfície não é lisa, ok? Mas mesmo na superfície lisa, ela fica assim, ela não fica legal. Ela tem essas três borrachinhas aqui, mas faltou aqui. Ah, mas tem esse negocinho, tem. Mas tinha que ter borrachinha, na minha opinião, tá? Então é chato, sim. Isso é chato mesmo, tá? Não é que ela vai cair. Ela não vai cair. Ainda mais que vai estar com peso aqui, né? Massa de bolo, essas coisas, elas acabam pesando, né? Então ela fica firme. Mas ainda assim, ó. Ainda fica assim. Se você faz assim com a mão, ela ainda fica assim. Mas não vai cair. Não vai, tá? Tudo que a gente fez aqui, todos os testes, a gente fez o seguinte. A gente pôs aqui, ó. No início, a gente foi rodando com a mão, assim, com a mão, com a mão. Depois de um tempo, ela começa a ir sozinha, bem devagarzinho. Daí a gente não deixou. Deixou ela ir devagarzinho, ó. E não caiu nada dessas coisas, tá? Mas fica balançando. Realmente, essa parte assusta um pouco. Você fala, agora vai cair. Mas não cai. Mas não cai, né? Então é isso. Achei que vale a pena sim. Achei que é muito, muito forte. Muito, muito forte mesmo. A gente gostou bastante aqui, né? E grande, esse pote aqui é grande, né? É, mas é assim. As pessoas têm aquela, acho que é planetária que chama, né? E daí, às vezes, a planetária quebra. Aí a pessoa fala, ah, não dá pra comprar planetária agora. Porque geralmente é bem mais cara do que essa. Geralmente. Geralmente é bem mais cara do que essa mesmo. Olha, pelo menos no momento que eu olhei, não sei contar agora, mas no momento que eu olhei, ela vai comprar quatro ou cinco dessas. Então, você vai falar. Aí quebra, a pessoa pega e fala, ah, vou comprar dessa só pra, né? Enquanto não dá pra comprar outra. A planetária, a pessoa quer que faça a mesma coisa. Isso não vai acontecer. Você vai falar, mas você nunca testou a planetária? Nem precisa. Nem precisa. Você vê que é diferente. Só de olhar, você acaba vendo que é diferente. Os negócios aqui são diferentes. O jeito que ela faz é diferente, né? Aparentemente, na minha impressão, é um jeito mais eficiente, realmente, de bater. E pessoas que já tiveram dessa, e tem da planetária, que eu perguntei, a pessoa falou que, na prática, prática mesmo, a planetária, pelo menos foi o que me falaram, você deixa muito menos tempo pra bater, menos tempo. Mesmo a planetária, mas das mais baratas aí. Que ainda assim, você tá quatro, cinco vezes mais cara que essa. Pelo menos na hora que eu pesquisei. ela é muito mais rápida, né? Então, é... Tem essas coisas aí, né? E o jeito, né? Ela faz de um jeito assim, que abrange tudo, né? Então, tem essa história aí. Então, é... Se você realmente é uma coisa que você vai usar, usar, apesar de eu não ter testado, eu optaria por uma planetária assim, né? É... Sabe? Essa pessoa que usa todo dia, tudo, né? A gente não usa todo dia, então não é assim, de vez em quando faz um bolinho, alguma coisa. Eu tento fazer algum sorvete caseiro, né? A maioria dá errado, porque eu acabo não seguindo as receitas. Mas, às vezes dá certo. Então, a gente tenta, né? Mas não é uma coisa pra uso todo dia, todo dia, não, né? Bom, muitas pessoas reclamando de cheiro de queimado, principalmente naquelas, naquelas que... Opa! Deixa eu ver, aqui. Naquelas que vem só essa parte aqui, ó. Vi muitos, que eu pesquisei bastante, vi muitos comentários, pessoal falando, mas tá cheirando queimado e tal. Essa, pra mim, a surpresa não cheirou. Eu tô acostumado com ventiladores da... 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 de... de... da Múndia, da Britânia. Geralmente, quando você liga eles, os primeiros dias cheiram muito queimado, muito queimado. Daí eu tava esperando a mesma coisa. Eu falei, ixi, né? Não, não cheirou queimado, não. Pra mim, a surpresa, não cheirou queimado. Não esquentou nada, nada. Ela esfria muito bem. Isso daí, achei muito, muito legal mesmo. Ela tem a função turbo aqui, que eu esqueci de falar. Essa função turbo aqui, tá? Que daí você... você... não... você... puxa pro lado aqui, ó. E ela vai. E ela funciona. Daí você solta uma coisa momentânea, né? Então, de repente você tá com chocolate, por exemplo, muito pó de chocolate, aí você só quer fazer um pouquinho pra ver se não vai espalhar tudo. Aí você pode ir no turbo aqui, na função turbo, pra ver se não vai espalhar tudo. Então, tem essas coisas, dá pra fazer esses testes aí. Bom, todos os testes que a gente fez com ela foi na velocidade máxima, máxima, tá? Velocidade máxima, máxima mesmo, tá? A gente não usou velocidade mínima, média, tá? Eu acredito, eu acredito, pela minha experiência com os ventiladores, não é muita experiência não, mas gosto de ventiladores, usando na mínima e na média, pelo menos os ventiladores, geralmente prolongam a vida útil, né? Talvez seja a mesma coisa aqui, um desgaste do motor, talvez seja grande se usar na máxima, mas a gente acaba usando na máxima pela rapidez, pra fazer mais rápido tudo, né? Então, e no nosso caso, como a gente não vai ficar usando todo dia, eu acredito que vai durar bastante sim, desde que a gente não deixe cair e nada dessas coisas, né? Porque como eu disse, o plástico aqui, você percebe que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, não dá pra deixar isso cair no chão não, tá? Esse pote aqui não, eu acredito que pode cair no chão as mil vezes que não vai ter problema, só esse pote. Agora o resto tudo aqui, e aí tem que tomar cuidado, tá? Então é isso, vale muito a pena sim, a gente aqui em casa gostou bastante, e ainda mais levando-se em conta o preço, né? E é muito forte, a gente achou muito forte, né? Muito forte mesmo, pelo menos por o que a gente faz aqui, e ela foi muito bem. Gente, eu espero que o vídeo seja útil, te deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois inscritos você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilha o vídeo nas redes sociais, eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Receitas de Bolo, e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!